Olá, boa noite. Hoje no JE, governador adianta que não haverá mudança de fase no novo decreto de ações de combate à covid-19 em Alagoas. E veja também. Baixa procura pela vacina do sarampo para crianças preocupa a Secretaria Municipal de Saúde de Maceió. Aumento de preço dos produtos da cesta básica assusta consumidores. Circuito mostra entregador de aplicativo sendo assaltado enquanto trabalhava. Agora, no Jornal do Estado. A Secretaria Municipal de Saúde está preocupada com a baixa procura dos pais pela vacina contra o sarampo. A doença causa vários prejuízos à saúde das crianças e pode até levar à morte. Neste posto de saúde no bairro da Pitanguinha, a procura pela vacinação para crianças é baixíssima. Uma demanda reduzida, né, em relação a essa, a população que ainda está receosa para sair, né, mas vamos lá, sai para umas coisas e para o essencial não estão vindo, certo? Mas eu faço um pedido a todo mundo, aos pais que tragam as crianças, venham vacinar também na campanha do sarampo. Durante a gravação da reportagem, nenhuma vacina foi feita em criança. O diretor do posto alerta que todos os protocolos de higienização estão sendo cumpridos e não há com o que se preocupar. A gente está com, com, preparado diante de todos os protocolos, né, da Secretaria. Estamos abastecidos com todas as vacinas, entendeu? Estamos com o pessoal treinado, especializado para ser feito toda essa vacinação. Esta médica infectologista alerta aos pais da importância da vacinação. O ano passado e o ano retrasado, tivemos grandes surtos de sarampo no nosso Brasil. Sabe por quê? Porque as mamães, os papais, titios, titias, vovôs e vovós não levaram as suas crianças para vacinar. O sarampo é uma doença terrível. Não só ele pode fazer a criança internar com pneumonia, como pode dar meningite, como pode dar encefalite, pode até matar. Então, acredite, é muito importante vacinar as crianças. Para o Programa Nacional de Imunização, a queda na vacinação coloca Alagoas no sétimo pior índice do país. Essa negativa se deve a dois fatores. Um deles é a questão da pandemia, que a gente acha que é um dos maiores, assim, que está afetando essa baixa procura dos pais, né, para levar essas crianças às unidades. Mas a gente também tem um outro fator que também chama um pouco da nossa atenção, que no final do ano passado a gente teve uma mudança de sistema. a gente utilizava o CPNI, todas as unidades. Então, através dessa mudança, as unidades básicas, elas alimentam o sistema do S-SUS-AB e esse sistema não consegue fazer uma transferência de dados por completo. A gente percebe que tem uma falha de comunicação, que até mesmo o próprio Ministério da Saúde, ele já conseguiu identificar. Lógico que não justifica, né, essa baixa dessas coberturas, porque se a gente analisar pelo mesmo período do ano passado, a gente percebe que tem uma diferença bem evidente. Uma estratégia está sendo montada para reverter a situação em todo o Estado. As unidades, elas estão prontas, né, os profissionais, eles estão capacitados para atender. Até mesmo, de acordo assim com a pandemia, né, a gente sabe que teve esse problemão, mas os profissionais estão preparados e a gente está sempre fazendo essa chamativa, né, para os pais buscarem as unidades de saúde. A gente espera que essa estratégia dê certo e que os pais compareçam aos postos. Os preços do arroz e do óleo de soja dispararam nos supermercados nas últimas semanas. A nossa equipe conversou com um economista, que explica o porquê desse aumento. Fazer compras no supermercado é uma atividade amarga para os consumidores, ainda mais quando os preços de produtos essenciais da cesta básica dispararam. Mas está caro, viu, está tudo caro. Olha lá de óleo. Tem que ter 7 reais. Está absurdo. E o salado não aumentou nem nada, né? Está absurdo. Está feia a coisa, está bem caro mesmo. O produto com maior elevação da cesta básica foi o quilo do arroz, alta de 19% e com preços que podem chegar até 5 reais. Em seguida, está o óleo de soja, com alta de 18% e preços que podem chegar à casa dos 8 reais. De acordo com economistas, pelo menos três fatores explicam o aumento. O dólar em alta e a abertura de novos mercados estão entre os fatores para o aumento, na avaliação deste economista. Temos um conjunto de fatores que acarretaram essa elevação do preço deste produto, tais como a alta do dólar. Isso fica mais favorável para as pessoas que produzem arroz internamente no país venderem lá fora. Ou seja, eles conseguem vender uma quantidade maior. Nós tivemos uma produção na penúltima safra de 12 milhões de toneladas. A última foi de 10,4 milhões de toneladas. Ou seja, uma redução. E outro detalhe, a abertura de novos mercados, como no caso nós passamos a exportar também para o México. Então, a atratividade internacional por esse produto se tornou algo que faz com que esse produto não consiga chegar no mercado interno, não consiga permanecer. Desse modo, termina faltando uma quantidade, eu tenho uma disposição, uma quantidade menor para as famílias brasileiras. A Associação Brasileira de Supermercados sugeriu que as famílias trocassem os produtos mais caros na mesa. Como trocar o arroz, que não tem como substituir o arroz nem o feijão, que é a peça principal na mesa da gente. Não tem como a gente trocar. Tem que continuar comprando. Vai comprar mais pouco. Quem comprava 12 quilos só vai comprar um. O economista avalia que criatividade e planejamento são essenciais, uma vez que não há previsão de queda nos preços. Repensar os seus pratos, repensar o seu cardápio, porque é fundamental hoje o processo de substituição desse produto, na medida em que ele se torna inviável à compra dele. Imagine que eu tenho praticamente dois terços da população alagoana que sobrevive com um salário mínimo. E quando eu tenho uma alta não só do arroz, como da carne, como do óleo e como de outros produtos que são fundamentais na cesta básica brasileira, infelizmente o momento é de reinventar, é de se posicionar de uma forma diferente sobre esses produtos. Olha, vou procurar algo que possa substituir. Caso não consiga, infelizmente, o processo de sobrevivência no país está se tornando cada vez mais difícil. O partido do PCdoB oficializou a candidatura do funcionário público Cícero Filho à prefeitura de Maceió. Essa é a primeira vez que ele disputa uma vaga para o executivo da capital alagoana. Na chapa, a vice é Maria Ivone Loureiro, economista e funcionária pública aposentada. O PCdoB foi o segundo partido a realizar a convenção partidária em Maceió. Com 100 anos de história, essa será a primeira vez que o Partido Comunista do Brasil terá um candidato a prefeito para a capital de Alagoas. O escolhido foi o músico e escarteiro Cícero Filho. O PCdoB é um partido que tem uma relação muito próxima com as causas do povo, com as causas trabalhadoras. E a gente identificou que Maceió tem que mudar essa realidade. É uma cidade muito linda, mas é uma cidade muito desigual. E essa é a grande dificuldade que a gente enfrenta e que a gente vai ter que superar. É a desigualdade. É o maior problema de Maceió. A desigualdade social. Mesmo podendo realizar uma convenção virtual devido à pandemia do coronavírus, a legenda optou pelo modo semipresencial, com convidados presentes respeitando as normas sanitárias e transmissão ao vivo pela internet para os seus correligionários que não puderam comparecer ao evento. Durante a convenção, o partido também confirmou os nomes e candidatos a vereadores e vereadoras. Com as mudanças das agências de eleições municipais deste ano, a expectativa do partido é eleger pelo menos dois vereadores em Maceió. E o governador Renan Filho adiantou durante uma solenidade no Palácio República dos Palmares que não haverá avanço de fase neste mês do novo decreto das medidas de combate à Covid-19 em Alagoas. Vamos ouvir um trechinho. A gente ainda não vai mudar para a fase verde nesse momento. Maceió teve uma semana com redução novamente de mortes. Mas como já estamos na fase azul, com boa parcela das atividades não essenciais funcionando, ainda não é hora de mudar para a fase verde. Vamos aguardar até o final do mês de setembro a evolução da pandemia localmente, nacionalmente e internacionalmente, para a gente ver o comportamento, já que há um refluxo em alguns países do mundo, na Itália, na Alemanha, houve, ao abrir escolas, algumas dificuldades. Vamos verificar o que haverá em outros estados do Brasil que estão agindo de maneira mais arrojada nesse momento. Eu acho que não é prudente agir arrojadamente, querer tratar a pandemia como se ela já tivesse ido, porque ela não foi ainda. Então a gente vai manter a capital na fase azul, o interior na fase amarela e aguardar mais alguns dias. Veja a seguir, entregador por aplicativo é assaltado na ponta da terra e câmeras de segurança flagram toda a ação. Eu volto no instantinho. E o número de assaltos na parte baixa de Maceió vem assustando moradores. Câmeras de segurança flagraram o momento em que um entregador por aplicativo é assaltado na ponta da terra. A ação dos ladrões é muito rápida. O entregador, ao parar a moto, logo é bordado por uma dupla de assaltantes em outra moto. Agora eles pegam o celular da vítima. Eu fui fazer a primeira entrega da noite, né? Como de rotina. Aí chegando lá no local da cliente, chegaram dois rapazes numa torre de preta dando voz de assalto e pedindo o que eu tinha, né? E aí, como vocês veem no vídeo aí, eu tirei a mochila, tirei o capacete, né? Também para amenizar a situação, né? E aí eles viram que eu estava com a ponchete, que a gente usa para guardar chave, documento, essas coisas. Aí eles vieram em direção a mim, né? E pediram o resto das coisas que eu tinha, ainda fizeram o cata. É naquela hora que eles correm em direção a você? Isso, isso. Aí eles vão lá, fazem o cata, né? Para ver se eu estou com alguma coisa, para ter a segurança deles lá. E ainda se atrapalha um pouquinho ao ligar a moto, mas o outro ainda vai lá, ajuda, pega o capacete que eu estou, joga fora. E eu tive que me esconder na casa de uma senhora lá, que até depois, no outro dia, eu fui lá pegar as imagens e pedir desculpa à mulher, né? Porque, de qualquer forma, estava invadindo a casa dela. A ousadia é grande dos bandidos. Veja que um deles ainda pega a mochila com o lanche que seria entregue ao cliente. No dia seguinte, policiais do 1º Batalhão da Polícia Militar conseguiram localizar a moto no bairro do Trapiche da Barra. Graças a Deus, no meu caso, foi excelente o trabalho da polícia, deu o maior apoio. No momento ali que eu fui assaltado, eu liguei para a polícia, eles deram total atenção e, assim, né? Deram total suporte a mim. O trabalho da polícia foi nota 10. Charles trabalha há sete meses fazendo entregas. Ele pretende voltar ao trabalho, assim que conseguir comprar novamente um celular e uma mochila térmica. Eu vou voltar até porque é a minha única fonte de renda hoje e eu preciso trabalhar, né? Mas ainda estou com um pouco de receio. Eu quero voltar a trabalhar lá para a semana que vem, a partir de segunda, passar esse susto para eu voltar aí. A polícia civil já está com as imagens do roubo e já iniciou a caçada para prender os ladrões. Se você souber quem são, ligue para o Disque Denúncia 181. Um absurdo a maneira como eles jogam o capacete do entregador, né? A Defesa Civil de Maceió iniciou hoje o atendimento a moradores do bairro do Farol que tiveram problemas na estrutura das residências. A equipe técnica vai iniciar um estudo para saber se as fissuras e rachaduras têm relação com o caso dos bairros do Pinheiro, Mutange, Bebedouro e Bom Parto. Pequenas fissuras começaram a aparecer há aproximadamente dois anos na casa de Ubirajara. Mas, em maio, o servidor público percebeu que novas surgiram e as antigas aumentaram. Alguns pisos estão começando a rachar, assim, no caso com fissura, né? Bem fina, mas já nota, né? E essa, principalmente, que aumentou, foi a que mais aumentou. Essa tem mais umas duas, que assim, que elas estão bem visíveis. Mas foi um bem curto tempo, assim, período. Em frente à casa de Ubirajara mora a família de Nilza, há mais de 60 anos. A situação é semelhante e a dona de casa está preocupada. Sabe aquela sensação de que você não sabe o que fazer? Você não quer que tenha relação com o problema do Pinheiro. Essa é a primeira coisa que passa pela cabeça da gente, né? E fica pensando, como é que eu vou resolver isso? Porque até então a casa não tinha falha na estrutura, não tinha nada. A gente recebeu o chamado de três residências aqui na rua Tenente, né? Do Farol. As casas apresentam patologias, algumas com recalque diferencial, que tem um problema de afundamento ou de acomodação do terreno. Para identificar o que pode ter provocado as rachaduras, a Defesa Civil iniciou um processo de investigação nos imóveis. A gente deixou algumas marcas nas fissuras, em algumas trincas. Um mês depois a gente vai retornar para ver se houve progressão ou a abertura maior dessas patologias. Fora isso, a gente tem testes de interferometria, tem o pessoal da geossciência também, geólogos que também acompanham, para ver se a gente identifica alguma feição geológica na região. O engenheiro afirma que ainda é cedo para um diagnóstico preciso e conta com o apoio de outros profissionais. A parte de engenharia avalia as patologias dos imóveis, a geologia já pega a parte de feições, como é que está o terreno, a parte de geografia, a posição. Então tudo isso é correlacionado. É um verdadeiro quebra-cabeça, porém é muito cedo para a gente dizer se tem uma correlação ao problema do Pinheiro ou não. Moradores da rua Antônio Sabino de Sá, em Ipioca, reclamam dos transtornos causados pela falta de pavimentação. A falta de pavimentação é em toda a extensão da rua Antônio Sabino de Sá, em Ipioca. Nesse trecho de muita lama, a situação piora ainda mais. Piora e muito. Aqui, do jeito que vocês estão vendo, dessa forma aí, a água chega a dar aqui no joelho. Aqui é um estado de calamidade pública, porque os carros passam, já é sem condições. E quando vem pedestre, crianças, muita gente mora lá na frente, vem para cá para ir para o colégio. Agora está sem aula, mas a galera vem aqui para poder ir para o supermercado. Sai, a sua saída de rotina é muito complicado. Até para descer a ladeira, é preciso ter cuidado para não escorregar e sofrer um acidente. Os moradores não aguentam mais promessas. Quando chove, quando não chove, para quem mora aqui, para quem mora aqui para baixo, que é muita lama, é motorista, é táxi, não quer vir, entendeu? Nada, aí fica a gente para a gente. Só promessa, só promessa, só promessa, a gente não é de promessa, entendeu? Esta mulher tem dificuldade para levar o pai para realizar exames. Tem que descer ele nos braços, meu irmão trair ele nos braços para poder entrar no carro aqui, para poder ir. Agora lá no topo, lá em cima, tem que estar descendo com ele nos braços. Às vezes, meu irmão não está, eu tenho que trazer ele assim, arrastando, para poder pegar o carro aqui embaixo. Os moradores denunciam que, até o momento, não existe nenhum projeto da prefeitura para pavimentar as ruas em Pioca. Por várias vezes a gente já enviamos ofício e tudo. Hoje, encarecidamente, a gente está fazendo até um apelo. É um pedido já de desespero, já pela rua Antônio Sabendiçá. Porque por várias vezes, por vários motivos, já enviamos ofício e até agora nada. Isso é um, eu acho, um descaso com a população de em Pioca. A Secretaria Municipal de Infraestrutura informou que está executando serviços de drenagem e esgotamento sanitário. E em breve, será feita pavimentação em diversas ruas da região norte de Maceió. E o Jornal do Estado fica por aqui. Outras notícias e as nossas reportagens, você já sabe que pode sempre conferir nas redes sociais da TV Ponta Verde. Eu espero que você tenha uma excelente noite. Tchau, tchau. 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 Tchau.